Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o canal Otmo Juro, eu sou a Gabriela e no vídeo de hoje vou continuar falando sobre pós-graduação, essa é a parte 2 do vídeo de perguntas e respostas, então sem mais delongas, bora para todas as outras perguntas que vocês me fizeram. E aí algumas perguntas agora sobre organização e estudo, a Bruna Martioli, lindíssima, rainha dos estudos do Instagram, gente, perguntou como funciona para decidir o tema da monografia. A Cris me perguntou como fazer um bom projeto de pesquisa, além dos requisitos básicos, o que deve ter um bom pré-projeto, como estudar para a prova escrita. A Brenna me perguntou como eu organizo minha rotina para escrever a dissertação, quais as diferenças que eu senti da dissertação para a tese, e a Sarah, minha queridíssima, me pediu para falar mais sobre as minhas estratégias de estudo, metas diárias e técnicas para escrever. E a Amanda me pediu para falar como eu escrevo os meus artigos, gerencio as minhas bibliografias e se eu penso em fazer pós-doc. Nossa, muitas perguntas, né? Respondendo primeiro a que mais saiu, se eu penso em fazer pós-doc. Bom, Amanda, na realidade eu não quero precisar fazer pós-doc, eu quero realmente trabalhar, eu não vejo a hora de terminar o doutorado, eu queria mesmo trabalhar, eu queria ter oportunidade em uma universidade, seja pública, seja particular. O que eu quero mesmo é sair desse limbo estudantil e realmente começar uma carreira profissional. Então o pós-doc é o último suspiro. Se eu realmente ver que eu não vou conseguir me inserir de jeito nenhum no mercado, que eu não vou conseguir dar aula, que eu não vou conseguir começar a minha carreira, eu posso pensar num pós-doc, mas até então não, não quero mais essa vida de ser aluna, eu quero realmente começar a minha carreira. E aí sobre todos os outros, começando pela Bru, Bru, você disse tema de monografia, tema de tese, né, já de projeto, eu entendi assim. Então isso varia muito se você já saiu da graduação e tem um trabalho que você quer dar continuidade, você aprofunda no mestrado e no mestrado, assim, a tendência é você começar a ampliar toda a revisão bibliográfica, todas as leituras, melhorar o seu problema, procurar algo mais que tem que ser respondido, aprofundar, e aí na tese você teria que procurar algo inédito, né, mesmo sobre o mesmo tema que você já vem desenvolvendo, um problema um pouco maior pra você solucionar aí desse tema, mas o importante é que seja de certa forma inédito, né, porque senão não faz sentido ser um doutorado. Então eu tô dizendo isso assim, seguindo a linha de raciocínio. Eu não fiz os mesmos temas, eu tenho um tema na minha iniciação científica, um tema na minha dissertação e um outro tema na minha tese. Eu comecei com um tema que eu gostava muito, que na verdade o meu orientador na época já trabalhava e me ofereceu, que era sobre colecionismo, então pesquisei sobre isso, e aí eu até tinha intenção de continuar no mestrado, mas ele falou, ah, Gabriela, eu sinto que esse seu tema já foi bem explorado, seria melhor se a gente fizesse uma outra coisa. E aí eu pensei sobre outras coisas que eu gostava, mais ou menos relacionado, eu sempre gostei muito de trabalhar com memória, então eu fui procurar, assim, algum lugar que eu poderia fazer uma pesquisa de campo, que também é uma coisa que me interessa muito, então eu acho que, assim, você vai delimitando, né, um tema que você gosta aí da sua área, se você tem vontade de fazer uma pesquisa de campo, entrevistar alguém, em que, mais ou menos, que jeito seria isso, e vai afunilando, afunilando, até você chegar no seu tema. Não é fácil, é muito difícil dar dicas de como escolher tema, né, mas eu acho que, assim, você tem que ir afunilando interesses mesmo. Ah, eu gosto de determinado assunto, dentro de todos os assuntos da área, então, pra mim, foi, eu gosto de memória, eu quero estudar um lugar e, talvez, uma personalidade importante que tenha contribuído. Então, a minha dissertação foi sobre o arquivo do professor Zefrino Vaz, que foi o fundador da Unicamp, da Unesp de Araraquara, trabalhou na USP, trabalhou na UNB, então, assim, ele era o cara do ensino superior no Brasil. E aí, eu pesquisei, então, sobre o arquivo dele, a memória dele, e como isso era importante, né, no ensino superior no Brasil, essas coisas todas. Então, aí você vê que vai afunilando, então você começa por uma grande área, vai fazendo essas suas perguntas, eu quero fazer trabalho de campo? Não, eu gosto mais de pesquisa solitária mesmo? E aí, quais são os assuntos mais estudados, menos estudados? Pra você que eu sei que faz letras de pedagogia, talvez você quiser estudar um autor específico, uma obra, né, procurar aí, talvez, uma influência, alguma coisa assim, eu acho que é bem interessante. Espero ter respondido essa pergunta. Sobre um bom projeto de pesquisa, da Cris, bom, Cris, eu acho que, além do pré-projeto, né, que, normalmente, é um projeto padrão mesmo, você vai falar rapidamente sobre o que você vai fazer, introdução, justificativo, objetivos, métodos, enfim, e talvez o que você pretende, né? No final, eu acho que o mais importante de tudo é que você tenha uma boa base bibliográfica. Durante esses bons anos, já há quase sete anos que eu trabalho com pesquisa, uma das coisas que a gente vê quando a gente pega um projeto e lê, que é escancarado, é a primeira coisa, é o que grita, é quando você percebe que aquela pessoa não fez um bom levantamento bibliográfico e não construiu uma boa base para as suas ideias. Então, pode ser que você tenha ideias ótimas, mas se você não embasar essas ideias com outras leituras, com outros pensamentos, com, sabe, assim, eu não digo só ficar citando, não, tá, gente, porque eu não sou favorável a isso, eu acho que a gente tem que ter total liberdade de pensamento, pesquisa e opinião. Então, não digo só ficar vomitando referências, não, mas é, assim, saber quem falou o que é de importante, ter essa consciência, né, para até não repetir, não achar que a sua ideia é uma ideia genial, sendo que talvez mais dez pessoas já falaram exatamente a mesma coisa, né. Então, eu sinto que, assim, o diferencial realmente de um projeto é uma boa base, leituras bem estabelecidas, bem feitas, bem entendidas e leituras atuais, gente. Então, tipo, não vem com um texto de 1950, a menos que você não tenha outra opção, porque, às vezes, realmente, eu sou um desses casos, né, a minha bibliografia é muito escassa, então eu trabalho com textos de 1950, mas se você trabalha em um tema contemporâneo, não procure ideias velhas, procure ideias novas e, mais ainda, não fique só trabalhando com textos em português. Eu acho que o quanto mais internacional o seu trabalho, melhor, eu não estou só dizendo, assim, de alguns lugares específicos, né, tem gente que só estuda França, tem gente que só estuda Estados Unidos. Então, assim, procurem ideias abrangentes de vários outros lugares, outros pesquisadores, outras culturas, porque isso enriquece muito o trabalho. Então, não fiquem só naquela ideia de, ai, eu estou fazendo pesquisa no Brasil, eu tenho que fazer pesquisa para o Brasil, sobre o Brasil e do Brasil, e vou me fechar nesse ovinho, porque realmente não rola. Então, acho que isso é muito importante. E aí, sobre como estudar minha prova escrita, Bom, Cris, isso é mais você seguir aí, provavelmente teve uma bibliografia base para essa prova escrita, né, então, eu acho que não tem muito segredo, né, prova escrita é isso mesmo. Normalmente, eles dão algumas questões, costuma ser mais ou menos parecido, né, algumas questões sobre por que que seu projeto é importante para a área, por que que seu projeto se encaixa no programa de pós e na linha que você escolheu, né. Então, acho que é bom você fazer, assim, uma redação, já treinando, você falar por que que seu projeto é importante, por que que seu projeto cabe naquele programa de pós e em linhas de pesquisa, né. Acho que, normalmente, sempre as questões são essas. Eu acho que é sempre interessante você citar alguns grandes nomes da área, para você mostrar que é familiarizada com eles. Se não der tempo de ler tudo que está na bibliografia, porque, às vezes, elas são realmente bem extensas, leia, assim, os mais importantes, os clássicos, mas eu acho que é isso mesmo, e treinar, assim, redações, dar uma olhadinha nas provas dos anos anteriores e já treinar a redação em casa. E aí, a Brenna, a Sarah e a Amanda me perguntaram como eu faço as minhas estratégias de estudo, como eu organizo a minha vida, as metas e tudo mais. Bom, gente, vocês já sabem que eu faço bullet journal, então eu sempre coloco as metas para o dia de estudo, mas, assim, poucas metas, né, porque já é difícil, assim, você ter o impulso de estudar sozinho, de fazer tudo o que você tem que fazer, de não procrastinar, e aí, se você coloca muitas coisas para um dia, aí fica impossível, nunca dá certo, né. Então, normalmente, eu coloco poucas metas para o dia, às vezes, dois capítulos de um texto ou um artigo que não seja muito extenso, porque eu já vou fazendo as minhas anotações também, né, e eu concilio o estudo com todas as atividades relacionadas ao canal também. Não tenho muitos horários, gente, quem me acompanha no Insta vê que tem dia que eu estudo até meia-noite, até uma hora da manhã, que são períodos que eu rendo melhor, então eu acho que é importante você ver qual é o período que você rende melhor, né. Durante o dia, eu sou um traste de manhã, gente, eu sou um bagaço, eu não consigo ler uma linha durante a manhã, meu cérebro não funciona, então de manhã eu faço outras coisas, eu faço exercício físico de manhã, cuido das coisas do canal, respondo e-mail, essas coisas mais automáticas, né, e deixo para estudar depois do almoço, que é um horário que parece que a cabeça já está começando a esquentar e funcionar melhor, né. Então aí eu vou até onde eu aguentar, até onde eu achar que está bom, que está produtivo, e até onde a cabeça realmente ainda está absorvendo o conteúdo, né. Eu me organizo com bibliografias aqui desde o começo, tudo que eu pesquiso já vou organizando como referências, já na ABNT certinho, já bonitinho para o futuro do trabalho, então já vou fazendo isso, tenho uma pasta para cada tipo de leitura, então assim, pasta de pesquisa, pasta de leitura X, pasta de leitura Y, já deixo todos esses conteúdos muito bem separados, para não perder textos, né, gente, porque aí você fala, putz, já li isso, mas li aonde? Então eu tenho várias pastas de documentos, assim, bem separadinhos por tema, tudo bonitinho para organizar, eu sou muito organizada, mas eu vou falar mais sobre esse assunto de organização, porque vocês me perguntam muito, então eu vou fazer alguns vídeos específicos, e tenho feito alguns posts no Instagram também, então me acompanhem por lá, que eu estou mostrando a minha rotina de estudos, como eu faço, como eu organizo, dessas formas. Sobre as diferenças entre dissertação e tese, bom, gente, dissertação é mais simples, porque é mais assim, uma revisão bibliográfica do assunto, e na pesquisa científica aqui no Brasil, eles não deixam a gente falar muito sobre o que a gente acha, né, então a dissertação é mais você revisar muitas coisas, é, propor um problema simples, e resolver o seu problema a sua maneira, né, então é um trabalho bem mais enxuto, é um trabalho bem mais tranquilo, a tese, ela já tem a obrigação de ser inédita, senão você nem passa, né, então você já está trabalhando com, é difícil você dizer que é inédito, né, porque o que é inédito em 2017, mas assim, com alguma coisa, pelo menos que é escassa, então aí já começa o problema, né, você já está trabalhando com uma coisa escassa, não tem muita base, você tem que construir uma base sólida, então é isso que eu sinto muita dificuldade, é da dissertação para a tese, eu estou trabalhando com uma coisa que é muito pouco falada, bastante obscura, com bibliografia bem escassa, então assim, está me dando bastante trabalho, porque eu estou tendo que, assim, desbravar mesmo, e isso está sendo bastante difícil, mas é um trabalho prazeroso, por outro lado, porque cada descoberta é uma vitória, né, então isso é sensacional, principalmente trabalhando lá na Biblioteca Nacional, com algumas pesquisas de lá, então tudo que a gente acha já é, assim, uma vitória, já é uma conquista, e isso é muito motivador e é maravilhoso, então acho que essas são as principais diferenças. A Vívia me perguntou se eu precisei comprovar a proficiência em inglês, e como eu me preparei para o TOEFL. Bom, gente, na Unesp, proficiência, quando eu prestei, não sei se permanece desse jeito, mas ela era eliminatória, e era uma prova que a própria Unesp oferecia, então, antes de tudo, a fase 1, no mestrado eu fiz prova de inglês, oferecida pela Unesp, não me preparei muito, porque, na verdade, eu já estudei inglês a vida toda, então eu fui bem tranquila, assim, pra essa prova, só li alguns textos em inglês, já pra ter uma base, né, do que poderia cair, algumas coisas clássicas da minha área, e fui bem tranquila, passei, foi muito sossegado pra mim, essa proficiência em inglês, e aí, comprovada ela, no doutorado, eu precisava comprovar uma outra língua, e aí eu escolhi o espanhol, eu até cheguei a fazer algumas aulas particulares de espanhol, assim, pra me preparar, mas é o mesmo esquema, é a fase 1, eliminatória, e uma prova que é aplicada pela própria Unesp, então eu fiz algumas aulas, assim, mas bem pouco, mais sobre interpretação, falso cognato, algumas coisas assim, e fiz provas antigas de espanhol, da USP, da Unesp, li vários textos em espanhol da área também, pra me familiarizar ao máximo com o vocabulário, foi muito tranquilo, aproveitei o inglês do mestrado, e fiz o espanhol no doutorado, muito tranquilo, não tive nenhum problema, mas eu sei que tem programas, que tem provas muito rígidas, de proficiência, então eu indico pra vocês realmente, que se for o caso, se preparem com aulas particulares, reúnam o máximo de textos possíveis, na língua que vocês vão prestar, né, italiano, espanhol, francês, alemão, aí o que for, provas antigas, e se preparem ao máximo, porque realmente é complicado, já contei minha história na USP, eu prestei doutorado na USP, depois do meu mestrado, e não passei, porque eu fui desclassificada, na prova de espanhol, gente, eu estava aprovada, a aprovação saiu no dia oficial, eu era aluna já, e não passei na proficiência, e fui desclassificada, por falta de documentação, documentação insuficiente, não tinha outra prova a tempo, eu não tinha outra prova, para prestar, em nenhum instituto espanhol, que a USP aceitava, então eu realmente, tive que, abandonar a ideia, e fui desclassificada, foi um período, trevoso da vida, foi muito difícil, superar aí, esse episódio, então eu indico para vocês, que realmente se esforcem, e estudem, quando vocês souberem, que essas provas, são complicadas, e aí a dúvida da Marina, é se ela faz uma pós, especialização, ou se ela faz mestrado, antes dessa especialização, o que é melhor, a da Juliana, é como é o campo da pós, e os pontos negativos, e positivos, para a biblioteconomia, a Bianca me perguntou, se tem mestrado profissional, em ciência de informação, no Brasil, e a Camila, me perguntou, boas opções para a área, se vale investir em pós, para qual finalidade, bom gente, eu tenho um vídeo, que eu falo só, sobre a diferença, entre mestrado, doutorado, MBA, especialização, então para vocês, eu vou deixar o vídeo aqui, assistam, que eu explico bem certinho, basicamente é, mestrado e doutorado, é carreira acadêmica, e especialização MBA, mercado profissional, então você, basicamente, pensa sobre o que você, quer fazer da sua vida, se é carreira acadêmica, ou se é mercado profissional, como é o campo da pós, gente, campo da pós, é igual para todo mundo, não tem biblioteconomia, e outras áreas, fez mestrado, fez doutorado, no Brasil é pesquisa e ensino, universidade pública, universidade particular, você vai sair, e vai tentar se inserir em uma delas, no Brasil, praticamente, não existe, contratação de pesquisador, para a área empresarial, pesquisas de mercado, essas coisas, é muito difícil, um pesquisador, um doutor, entrar em empresas, eu sei que o IBIC te contrata, só como única e exclusivamente pesquisador, mas nós não temos essa cultura, de pesquisador, se inserir no mercado do Brasil, infelizmente, para nós, é pesquisa e ensino, e carreira universitária, não existe muitas outras diferenças, tá, o campo da pós é esse, o salário varia muito, de universidade para universidade, vocês podem dar uma jogadinha no Google, pesquisar nas universidades públicas, que tem todos os salários, de todos os professores, de tudo, então dão uma olhadinha lá, para vocês saberem, qual é a base mais ou menos, mas assim, varia muito, nas particulares de universidade para universidade, da fama do professor, de quantas aulas ele dá, esse tipo de coisa, mestrado profissional em ciência da informação, existe sim, Natália, eu só não sei te falar exatamente, quais instituições estão oferecendo, se eu achar, eu deixo aqui na descrição do vídeo, mas eu acho que tem, pelo menos umas duas já no Brasil, que oferecem mestrado profissional em ciência da informação, a Camila, se vale investir em pós, é o que eu já disse, Camila, depende de você, depende do que você quer, depende dos seus objetivos, eu não posso te indicar boas opções em biblioteconomia, porque depende do que você realmente está procurando, pós-graduações em ciência da informação, no Brasil está cheio, tem excelentes programas no Brasil inteiro, então é só dar uma procurada na sua região, é muito bem distribuído quanto a isso, é só realmente dar uma pesquisada, E aí por último, mas não menos importante, o Cisal me mandou algumas perguntas no Facebook, na última hora do último minuto, ele me perguntou se existe mercado fora do mundo acadêmico, eu acabei de responder então, ele me pergunta se em um futuro breve, eu acho que a situação dos recursos da educação, vai melhorar, ou se a gente está entrando num tempo sombrio, bom Cisal, eu acho que a gente, nesse momento, está num tempo sombrio, que não tenho muitas previsões, de quanto mais vai durar, eu não tenho muitas esperanças, que por exemplo, nos próximos três anos, isso melhore muito, então assim, no futuro próximo, eu acho que a gente ainda vai ver muitos cortes, vai ser difícil assim, uma situação estável, para quem depende de bolsa de pesquisa, que aí, já é a última pergunta dele, que é essa necessidade da dedicação exclusiva, que é difícil conciliar emprego, com mais toda a carga da pós, e a bolsa, que é um valor bem baixo, que eu também, então, já comentei sobre tudo isso, lá no comecinho, Cisal, espero ter respondido as suas perguntas, então basicamente é isso, gente, gostei bastante, de responder as perguntas de vocês, achei que foi muito legal, na próxima, eu acho que eu vou fazer uma live, eu acho que fica mais dinâmico, e eu não preciso ficar quebrando o vídeo, em várias partes, então, talvez assim, em setembro, eu faço uma live, e a gente vai bater num papo, acho mais dinâmico também, né, me acompanhe aí pelo Insta, com as dicas de organização, e aqui também no YouTube, que eu vou colocar alguns vídeos, sobre as rotinas de estudo, espero que vocês tenham gostado, espero que eu realmente tenha tirado as dúvidas de vocês, e se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, para não perder nenhum dos meus vídeos, se você gostou desse vídeo, dê um curtir aqui embaixo, me ajuda muito na divulgação, e todas as minhas redes sociais, estão na descrição do vídeo, me sigam por lá também, vejo vocês na próxima, muito obrigada, tchau, tchau!